MÚSICA 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 Baixo da linha que divide o dia e a noite O fotógrafo perdeu a menor parte O que seria se estivesse escolhido O caminho mais curto Nenhum instante pode ser preso Elas me deixaram escapar mais uma vez Eu não vou perder, não vou perder De novo, a chance tiveram o sol Vindo embora, seu horizonte é quase vida Mais feliz do que podemos imaginar Se pudéssemos sentir Espere até o momento de aplaudir o ato Pais De esta mão E a nua despedaça Nossos pés Que dançam sobre escobros Todos os dias, não há dança Estão perdidos Todos os dias, não há dança Estão perdidos Todos os dias, não há dança E a nua despedaça Nossos pés Nossos pés Nossos pés Obrigado.